Fala pessoal, bem-vindo ao canal Cozinha de Casal Dá uma olhadinha no que a gente vai ensinar vocês fazendo hoje Um delicioso sacolé, din-din ou geladinho gourmet Pra vocês fazerem e começar a vender e ter uma renda extra trabalhando em casa E se você não quiser fazer pra vender, também pode fazer aí pra sua família saborear Porque tá muito quente Então aproveita, já se inscreve no canal Deixa seu like e vamos pro conteúdo de hoje Pessoal, no copo do liquidificador a gente vai colocar 500ml de leite, meio litro de leite A gente vai acrescentar aqui um sachê de suco de morango Pode ser da marca da sua escolha mesmo A gente vai colocar também duas colheres de sopa de açúcar E essa parte é uma das mais importantes pessoal, esse ingrediente Que é a liga neutra, tá? Ela vai ajudar a não criar cristais de gelo no nosso gelinho no sacolé A gente coloca, como é pra meio litro, a gente coloca meia colher de sopa de liga neutra Aí agora a gente tampa o liquidificador e bate tudo isso por 2 minutos Pessoal, aqui 2 minutos, deixa como ficou bem vermelho Agora a gente vai preparar os saquinhos do sacolé Pessoal, aqui a gente vai utilizar esse saquinho, ele é de 24 por 6 E aqui a gente tem gotas de chocolate Vocês podem utilizar também chocolate Vocês vão raspar o chocolate Vão abrir o seu saquinho de sacolé assim ó E vão colocar uma quantidade de chocolate lá no fundo Feito isso pessoal ó, vai ficar assim Eu vou levar pro micro-ondas pra derreter por 30 segundos Então você pode utilizar o seu chocolate mesmo, raspar e colocar aqui E a gente vai derreter o chocolate pra depois dar continuidade Pessoal, aqui ó, o chocolate já derreteu ó Aí agora a gente vem ó, passando o chocolate No saquinho, até a metade do saquinho Só até a metade mesmo Desse jeito ó Espalha com o dedo Aqui ó, já passei a nossa mistura Que a gente fez O sabor de morango aqui pra um copo Que tem bico pra ajudar a gente E aqui ó, a gente vai enchendo Desse jeito ó Pessoal, aqui mostrar pra vocês Como vai ser fácil dar um nó Eu amarrei um barbante aqui na ponta da torneira Aí eu passo a cordinha aqui por trás da ponta Esse tanto aqui ó, eu viro com o dedo E passo por trás da ponta Desse jeito Passo por cima da ponta Assim Seguro bem e puxo com força Aí a gente puxa com força Pessoal, até sair dar do nó Tá vendo ó E aí ficou pronto Pessoal, ficaram prontos aqui os sacolés Bem fácil, vocês viram como é fácil Amarrar a pontinha deles Sem trabalho A gente vai levar agora pro congelador E depois que congelar Eu trago pra mostrar o resultado deles Pessoal, e dá uma olhadinha no resultado Como ficaram deliciosos os nossos sacolés Faz aí pra vocês venderem Terem uma renda extra Com certeza vocês vão conseguir fazer Pelo menos dois salários mínimos Fazendo esse delicioso sacolé em casa Pra poder vender E se não quiser fazer pra vender Pode fazer aí pra dividir com a sua família Então, pessoal Não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal E até o próximo vídeo